Comece fazendo uma fogueira normal, como eu já ensinei para vocês, é só colocar o palito deitado e colocar outros dois palitos em pé e aí vai fazendo do tamanho que vocês quiserem. Quando a fogueira estiver pronta, pegue um papel e cole para fazer o fundo da fogueira. Pegue um papel crepom de mais ou menos um palmo, enrole e corte a pontinha pontiaguda. Depois de dar uma amassada no papel crepom, vá intercalando o papel crepom dentro da fogueirinha entre o amarelo e o vermelho, que são as cores da fogueira. Se inscreva no canal. E aí